Tufão Inamnor, na Coreia do Sul, tirou a vida a pelo menos duas pessoas. A tempestade com ventos de 140 km por hora obrigou à retirada de 3 mil pessoas das próprias casas, ao cancelamento de voos e ao encerramento de escolas. O Tufão tem um raio de 400 km e é uma das tempestades mais fortes que alguma vez passou no país.